E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Jeff e esse é o nome do canal e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, né? Onde você vai conseguir os bilhetes para girar essa roleta aqui do Ramon, beleza? Essa roletinha aí do Ramon. Vamos lá, vamos ver onde. Primeiramente, a seta já está apontando aí para a roleta, né? Mas se você clicar no sentido inverso aqui, se você olhar no sentido inverso, mais ou menos aí abaixo, entre a masmorra e o modo história, você vai achar o botão de like e o botão de se inscrever também. Você pode já se inscrever caso não seja inscrito e também apertar o botão de like caso não seja inscrito e também caso seja inscrito, tá? Beleza? Então, esses botões são essenciais aí, né? O botão de like e o botão de se inscrever. Esses bilhetes aqui, né? Que eu tenho, eu consegui apenas logando no jogo, tá bom? É o bilhete aí só logando no jogo da missão diária, diariamente. Logou no jogo, ganhou. Logou, ganhou, né? Cinco bilhetes aí gratuitos, feliz da vida. É onde a gente vai conseguir mais bilhetes, né? A gente vai aqui no menu das missões. Para quem não sabe onde é o menu das missões, né? Fica aqui nessa parte aqui onde está apontando aí a seta, beleza? Então, você vai ali no menu das missões, clica lá. E você tem várias missões aí separadas por quadrados e retângulos, tá bom? Então, você vai vir aqui nesse quadrado aqui, ó, onde está escrito evento. Inclusive, tem algumas missões ali que já estão feitas, né? São seis missões ali que estão feitas ali, missões de evento. Então, você vai clicar ali naquela parte de missão de evento, tá bom? Clicou ali, vão aparecer diversas missões aqui. Qual a missão que te interessa aqui para você pegar esses bilhetes? Aqui, ó. Onde tem, onde está mostrando aqui, né? Tá vendo aqui o bilhetinho? Então, essa aqui. Essa aqui foi uma. Três mais morros de poder. Já estão, já está feito. Onde mais tem missão aqui, ó. Três missões modo história, né? Que eu ainda vou fazer. E aumentar o nível de carta de batalha três vezes. Aqui, no caso, é o nível da carta de batalha. Não é o nível de habilidade da carta de batalha. Vamos lá, vamos verificar o que é isso aí, né? A gente vai pegar uma carta de batalha qualquer aqui. Vamos lá. Vamos pegar uma aqui que ainda esteja nível abaixo aqui. Vamos pegar essa daqui, ó, do Iori. Vamos pegar essa aqui do Iori. Aumentar o nível dela, o nível, né? Se você, de repente, está começando a jogar agora, não sabe a diferença entre um e outro. Então, esse aqui é o nível da carta, tá bom? E esse aqui é o nível de habilidade da carta, beleza? Tá bom assim? Então, vamos embora. Então, o que está pedindo lá é para upar o nível da carta. Se é o nível da carta, a gente vem aqui, clique em aprimorar e upa com o material que você tiver. Beleza? Vamos lá. Upado aí, né? Já upou lá a missão de evento. Vamos clicar lá na missão de evento. Lembrando que você não precisa... Ali, no caso, você precisa upar o nível quatro vezes. Minha nossa, tá? Esperar o jogo acabar de girar aí a bolinha. Isso aí acontece, hein? Ah, legal! Parabéns! Parabéns, jogo. Parabéns. Parabéns. Legal, hein? Legal demais. Beleza, eu tive que relogar no jogo, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos lá nas missões de evento. Agora já vai estar... Aquela missão lá já vai estar concluída, né? Que é a missão de upar as cartas. Lembrando que esse nível da carta aqui, ó lá. Upar o nível de carta três vezes. Eu upei trinta vezes, né? Então, com uma carta só, Fez, você consegue fazer essa missão várias e várias vezes aí. Basta upar o nível da carta três vezes pra concluir essa missão e pegar os cinco bilhetinhos. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí. Boa sorte. Muito obrigado pela visualização. Grande abraço. E deixa o likezão aí e se inscreve. Beleza? Valeu, fui!